Vem nos meus olhos que estou chorando Enquanto você ri E não vê que eu estou te implorando Pra voltar pra mim Amanhã é outro dia Você pode se arrepender É tarde, eu não quero mais você Pode seguir o seu caminho Amanhã Se você vir me procurar Esquece que eu não vou voltar A paixão acabou Vou seguir a minha vida Vem nos meus olhos que estou chorando Enquanto você ri E não vê que eu estou te implorando Pra voltar pra mim Amanhã é outro dia Você pode se arrepender É tarde, eu não quero mais você É tarde, eu não quero mais você Amanhã Amanhã Esquece que eu não vou voltar Esquece que eu não vou voltar A paixão acabou Vou seguir a minha vida A paixão acabou A paixão acabou Vou seguir a minha vida A paixão acabou A paixão acabou E aí A paixão acabou